O silêncio da tarde de domingo foi interrompido por disparos de arma de fogo próximo ao bairro Petrina, na cidade de Manhuaçu. A polícia prendeu um dos autores que estava na garupa de uma motocicleta. Ele tem 23 anos e apreendeu um revólver. Duas pessoas foram os alvos do ataque. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com outras informações desse caso de Manhuaçu, Sávio. Pois é, Saulo. Este rapaz de 21 anos é suspeito de ter participado deste atentado contra duas pessoas de 19 e 39 anos nesse domingo ali próximo ao bairro Petrina, na cidade de Manhuaçu. Com ele, a polícia militar apreendeu um revólver. Inclusive, esse rapaz já é um conhecido da polícia. Só para se ter uma ideia, ele já foi preso 11 vezes por crimes na cidade de Manhuaçu. Entre as passagens criminais que pesam contra este rapaz estão os crimes de tráfico de drogas, furto, roubo e também disparos de arma de fogo. A polícia informou que, neste domingo, as duas vítimas de 19 e 39 anos estavam em um veículo próximo ao bairro Petrina quando foram abordadas por dois criminosos armados em uma motocicleta. As vítimas fugiram, mas foram perseguidas pelos criminosos que, em um determinado momento, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram o veículo, mas não chegaram a ferir nenhum dos ocupantes. A polícia conseguiu identificar, localizar e prender um dos suspeitos de envolvimento neste atentado. Esse rapaz, juntamente com o revólver, que foi apreendido com ele, foi levado para a delegacia e agora a polícia tenta localizar o segundo suspeito de envolvimento neste atentado e também investiga qual teria sido a motivação deste crime ali na região de Manhuaçu. Eu volto com você, Saulo.